Olhei na cara do menino e falei Ai, eu não tenho muita vergonha, não dá Oi, pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia E no vídeo de hoje eu vim fazer um Storytime, eu vim contar pra vocês A história do meu primeiro beijo Muitos de vocês vêm me perguntando isso Lá no TikTok ou até mesmo no meu Instagram Se você já não segue, segue lá, entendeu? Tô sempre interagindo com vocês, postando coisa nova Então já segue Finalmente vim aqui contar pra vocês essa história Constrangedora, que foi o meu primeiro beijo Então vamos pro vídeo Foi o meu aniversário da minha amiga, eu lembro o dia Foi dia 2 do 2, agora ano Não sei, eu tinha 13? 13 anos, mas eu tinha 13 anos E A gente foi numa hamburgueria E nessa hamburgueria Tem um carro, que é uma mesa O carro é uma mesa, você pode sentar nesse carro E a gente tava comendo Felizões, assim, comendo a nossa munha Todo mundo conversando E tinha uma menina Que ficava com um amigo meu Aí eles foram Pro banheiro Se beijar Gente, o banheiro da lanchonete Depois chegou a vir uns hamburgão Então assim, aquela coisa devia estar uma delícia E o povo se pegou E eles voltaram E não sei o que Do banheiro E a gente continuou comendo Tranquilo Aí Tava chegando no final Assim da festa Já tínhamos tentado Parabéns Comendo Comido bolo Melhor parte dos aniversários Chegou em mim Esse meu amigo Que beijou essa menina E falou assim Por que que você não beija? Vim inventar o nome pra ele Porque eu não vou falar o nome real, né? Que tadinho Por que que você não beija o Joãozinho? Aí eu fiz Por que não? Ué Não quero Acabei de comer E aquelas, né? Fala assim Ai, passa um listerinho No banheiro E não sei o que Ele tá querendo muito E te beijar Ele nunca beijou Aí, tipo Um monte de gente começou a beijar E veio pra cima de mim, né? E falou tipo É isso Beija lá E uma amiga minha Chegou e perguntou Mas você já beijou? Porque se você não beijou Aí não precisa E eu queria me fazer de legal De bacana Muito incrível Eu falei já Tadinha Eu nunca tinha beijado Já, já beijei Várias vezes Pra que? Aí só ficaram Não, então Se você já beijou Vai lá E não sei o que Não sei o que lá Vai, 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 vai E eu tipo Ai, gente Pra que? Só que Eu não vou mentir Eu queria muito Saber como é que era Mas é que assim Eu não queria beijar O menino ali Aí eu falei Ai, tá bom Se ele chegar em mim Eu vou Na verdade Eu não sabia nem o que Se ele ficava chegando Eu não devia nem ter falado Se ele vier aqui eu vou Aí, gente Foi ridícula Eu era ridícula Eu tava encostada No carro vermelho Eu sabia que ele ia chegar em mim Eu tava encostada No carro vermelho Conversando com as minhas amigas Botando um mau papo E ele chegou E colocou a mão assim No meu ombro Eu falei Eita pouco Aí ele virou e falou assim Vamos lá Aí eu falei assim Ah, mas não vai ser assim Nem ferrando Que uma pessoa vai pedir Pra ficar comigo Eu falei Vamos lá onde? Gente Porque, pensa Você tá num restaurante Não tinha onde Aí eu falei Vamos lá onde também Porque eu pensei isso na hora Aí ele Você sabe Aí eu Não, eu não sei Gente, eu tenho vergonha Eu falei assim Vem cá E ele pegou minha mão E saiu me puxando Gente Lembrando que a gente Acabava de comer, tá? Aí na hora que eu fui ver A gente entrou no banheiro De cadeirante Um lugar incrível Pra dar o primeiro beijo, né? Super escondido Super legal Super bacana Ai que vergonha Aí a gente entrou lá E não sei o que E ele veio me beijar, né? E começamos lá Aquela coisa Nossa, que uma coisa legal Nossa, incrível Eu tenho... Eu juro pra vocês Eu tô ficando calor De contar essa história De tanta vergonha que eu tenho E aí devia estar Aquela cena linda Das pessoas assim, ó Aí suave Aí a gente foi Fechar a porta Trancou Porque a gente falou Não, é privacidade Ele disse que a gente Vai voltar a se beijar A gente se beijou um tempo E parou Aí eu Muito legal Bacana, descolada Que eu já tinha beijado Várias vezes Olhei na cara do menino E falei Ai, eu não tenho muita vergonha Não dá E ele falei Você realmente não sabe Fazer isso, né? Porque eu sabia Que era a primeira vez dele E eu espreguei isso Na cara do moleque Ai, eu me senti Eu tenho muita vergonha Desculpa Pra ele, né? Peço desculpa Se eu era uma criança Eu não sabia O que eu tava fazendo E é Foi constrangedor Aí ele parou E fez assim, ó Só que depois ele voltou Eu tava me beijando Do mesmo jeito Então tá tudo certo Eu pensei Ah, não deve nem ter escutado Aí eu saí de lá Dizendo aquele banheiro como Eu sou a rainha do mundo Beijei Dei meu primeiro beijo Aí eu saí Não sei o que Minha mãe chegou pra me buscar Fui dar tchau pra ele Ele me deu um selinho Eu já tava Nossa Foi sucesso Cheguei bebê Saí sem Aí tudo bem Aí agora A parte mais assim Foi como que eu ia contar Pra minha mãe isso Que eu dei o primeiro beijo O que que aconteceu? Passou um mês, gente Um mês pra eu contar pra ela Que eu tinha dado O meu primeiro beijo Eu fiquei com muita vergonha E eu fiquei com mais medo De ela perguntar a história E eu virar e falar Ai, eu falei Porque eu não sabia beijar Porque eu super sabia, né? Eu era a Sabichona A beijadora Como que fala? Não sei Beijava vários Todo dia cinco Ai, gente Aí um mês Uma vez eu tava voltando de inglês Eu tava com ela Aí eu virei pra ela E falei Eu beijei Aí eu falei Ai, eu já sei Como você sabe Porque depois daquele dia Você estava muito estranho Então eu já tinha Mostrado o que estava acontecendo Foi rápido, né? E é, gente Aí depois eu também já beijei Esse menino várias outras vezes Tá tudo certo Ele não beija mal Ele sabe beijar E eu era uma criança Muito malvada Eu achei Mas eu tô até muito longe De contar essa história Não é uma história comprida É uma história curta Porém Pra quê, gente? Duas crianças Acho que eu traumatizei o menino E, bom Peço aqui desculpa pra ele Desculpa, Joãozinho Não fui nada pessoal Eu não... Eu não sabia o que eu estava fazendo E eu queria parecer legal Mas não fui Passou uns dias Né, disso, no caso Porque foi numa sexta-feira Aí segunda a gente tava na escola Pras minhas milhares amigas Sando que eu perdi O primeiro velho com ele E, assim Ele estudava na nossa escola, né? A gente era da mesma escola E a gente não conseguia se olhar na cara Essa foi a parte triste Tipo, um passava no corredor E eu cheguei aqui no Canadá O que aconteceu? Não se olhava, sabe? Tinha vergonha Aí depois eu descobri Não, essa parte eu não falei Mas essa parte é... Ele foi maldoso Eu descobri que ele tinha falado Que eu não beijava bem Que tinha sido ruim Certeza que ele falou isso Só porque eu falei no meio do beijo Que ele beijava mal E aí depois a gente ficou de novo E foi ficando E foi ficando E ficamos várias vezes E é isso Mas ele foi muito filho da mãe Ele virou pro meu amigo E falou, tipo Ela não beija bem Aí eu virei e falei É, ele também não Porque eu não ia ficar por baixo, entendeu? Vamos pro fight Vamos pro mentiragem Mas foi isso, pessoal Essa foi a história do meu primeiro beijo Eu fui maldosa Mas ele também foi Foi os dois lados, entendeu? E é isso Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o seu like Deixa o like Porque eu mereço, entendeu? Eu passei muita vergonha Pra contar isso Estão me abrindo No fundo do meu coração Realmente tenho vergonha Nessa história Então eu acho que eu mereço Entendeu? Então é isso Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo, né? Porque quem sabe Eu não volto com mais histórias Porque temos várias Várias histórias constrangedoras A gente tem Então é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau